Mundo. Pessoas movem o mundo. Emoções e sentimentos movem o mundo. E nós sabemos disso. Por isso, nossa meta é de alguma forma melhorar o mundo. Mergulhe conosco nessa jornada. Seja bem-vindo ao WorldCast. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Podcast Pode Mais. E hoje, nada mais, nada menos do que uma pessoa muito especial, que é o Pedro, mais conhecido nas redes sociais como o menino do drone. Quero primeiramente agradecer a presença de vocês nesse dia muito especial pra gente, tá? O Pedro, é isso mesmo, Pedro? É isso. O Pedro aí, que é o menino aí que tá estouradíssimo nas redes sociais aí, né? Principalmente no TikTok aí, que já passou de um milhão de seguidores. E no YouTube já passou de 600 mil seguidores. Ô Pedro, primeiramente eu quero, né, te agradecer por esse dia que você está aqui com a gente participando do Podcast. E queria que você falasse, né, primeiramente um pouco sobre você. Quem que é o Pedro? Oi gente, boa tarde. Obrigado pelo convite, primeiramente, por ter chamado. É, eu sou um simples adolescente, 17 anos. Comecei com essa brincadeira aí de drone desde quando eu tenho 9 anos de idade. Gostava de dronezinho pequenininho, gostava de brincar. Meu pai tinha drone da DJI, eu amava ver ele pilotar. Aí ele comprou um pequenininho que eu chamava de drone filhote. Daí eu comecei a gostar, entendeu? Sempre, sempre curti muito drone. E hoje em dia virou praticamente um trabalho pra mim. Principalmente nas redes sociais que eu posto bastante vídeo. As historinhas de TikTok que a gente cria e tudo mais. Enfim. E hoje em dia estamos aí. Estamos no YouTube, a gente conseguiu crescer bastante. No começo desse mês estava 3 mil seguidores, agora está com 630 mil. Daqui a pouquinho a gente atualiza pra você quantos seguidores que o Pedro está aí. Ô Pedro, é interessante você ser um moleque tão jovem, a gente estava conversando antes de iniciar o podcast, que você tem 17 anos. Mas você tem uma cabeça de uma pessoa já que pensa no futuro. Estamos aqui também com o pai do Pedro, que é a pessoa, a mente pensante por trás de tudo isso. Quem que é o pai do Pedro? Quem que é o pai do menino do drone? O senhor pode se apresentar, por favor? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Claudio. Eu sou o pai do menino do drone. Olha, no começo foi difícil, né? A gente como pai, a gente incentiva, né? E o Pedro, é igual ele falou, eu sempre tive drone, né? Normal. E ele começou a gostar. E aí vai daqui, vai dali, comprei um dronezinho pra ele, eu vi que ele tinha uma habilidade, mais ou menos, ali. Mas o que estourou mesmo foi a parte do FPV, né? Que no Brasil é uma novidade. Isso há três anos atrás. E quando ele me apresentou as imagens da Europa, eu falei, Pedro, isso não existe, um drone não faz isso. Ele nunca acreditou nas imagens. É. Na hora que ele me mostrava as imagens, eu falei, jamais um drone faz isso daí. Como até hoje. Quem não conhece esse tipo de drone, né? Imagina que é um drone grande, que tá voando sobre pessoa, que vai machucar, que é isso, aquilo. E no começo ele quebrou muito o drone, quebrou, eu pensei até em desistir. Mas, graças a Deus, não. Ele é um moleque assim, 100%. Você falou, né? Algo interessante, que muitas pessoas não sabem, né? O que é o FPV. Você pode explicar pra gente de uma forma simples o que seria o FPV? É, hoje, denomina FPV aquele drone que é pilotado com óculos, né? Porque, na verdade, todos os drones seriam FPV, né? Porque, mesmo um drone convencional, você pilota com o celular, certo? Então, você tá olhando a câmera. Só que convencionou-se chamar de FPV os que usam óculos. Eles usam óculos pra pilotar, certo? Então, a diferença maior seria essa. E a parte de pilotagem mesmo. Que um FPV, ele pilota mesmo. Hoje a DJI até lançou no drone, né? O DJI FPV, o Avatar, que ainda tem alguns modos normais. Mas o que ele pilota mesmo, é pilota. Ele é tudo na raça. Você tem que aprender num simulador antes. Não tem estabilização, não tem GPS, não tem botão pra retornar. Então, qualquer erro, realmente, pode causar um acidente. Mas a diferença básica, hoje, no FPV, seria pilotado com óculos, né? O óculos aí, você pode falar melhor que eu, seria um óculos de realidade virtual. Seria como se ele estivesse lá. É, se ele estivesse dentro do drone. Dentro do drone. Ele até trouxe aqui, ó. Muito legal, pessoal. Então, aqui, ó. O Pedro trouxe pra vocês aí. Ele vai estar mostrando um pouco aí o óculos de realidade. É isso mesmo, homem? É isso, é. É parecido com o óculos de realidade virtual, certo? É, ele tem duas telas, tudo que você consegue enxergar. Só que eu não enxergo tudo. Eu enxergo, tá vendo que o drone tem duas câmeras, né? Tem uma câmera pra gravar, que é a GoPro que a gente usa. Nos vídeos de TikToks a gente usa outra câmera, que é uma câmera que pega até o drone. Tanto que o pessoal fica em dúvida se tem outro drone filmando o drone. Porque a câmera pega tudo. E eleve. Entendeu? Inclusive, uma que é uma moça que tá com a gente aqui na mesa, ela já se perguntou isso. Mas parece que tem um outro drone em cima do drone dele. Então, é justamente por causa que você coloca essa câmera, né? Isso. Aí ela some com a câmera e você vê tanto o drone quanto o que tá em volta. E a gente conseguiu usar isso daí ao benefício nosso, que a pessoa consegue ver tudo, né? E a gente consegue focar onde que é. Ah, você consegue ver as costas do drone e tudo. Então, é esse que mudou bastante. Foi um crescimento, né? A partir do momento que ele começou a fazer os vídeos, né? E eu comecei a editar, a gente vai vendo o que o público vai gostando. Até eu tive a ideia da câmera 360. Porque a câmera 360 cria uma imersão completamente diferente do que só você vê pra frente. Então, eu consigo pegar as expressões faciais das pessoas quando ele entra dentro de algum lugar. Então, a 360 dá um a outro nível nas imagens. Essa daqui a gente usa mais em show, né? Mais em show, pra fazer os serviços mesmo. Porque o que acontece? Tem pesos, né? Esses drones são... Cada um é montado de um jeito. Hoje a gente trouxe... Você trouxe o CineLog? Trouxe também. Vou pegar ele. A gente trouxe os dois... Na verdade, a gente tem sete modelos de drone. Cada um é pra uma imagem diferente, tá? Nossa, tem sete modelos de drone. É porque o pessoal olha as imagens e acha que um só faz tudo. Que nem... Ah, vou comprar um drone, vou fazer isso. Não. Cada um faz um tipo de imagem. Esse menor aqui... A gente tem um outro menor que esse ainda, tá? Então, esse daqui e um outro menorzinho, a gente usa em show quando vai entrar dentro de algum ambiente. Porque são drones extremamente leves. É flexível, tá? Pode pegar pra você ver como é que ela é. É extremamente leve. Olha, quem que imagina que um objetinho pequeno desse daqui faz tudo o que ele faz, né? Ele é esquisitinho, porque geralmente... Na verdade, você olha parece feio, né? É um esqueleto que a gente fala, né? Quem olha assim, não sabe, né? O potencial que tem, né? É, no começo é chamado esqueletão, né? Esqueletão, que é tudo aberto, não tem caricaço. E esse daqui, que é um pouco maior, que é o que carrega a câmera 360. Esse é o que a gente usa mais nos vídeos do TikTok, mais nas historinhas. É por ele conseguir carregar uma câmera maior. Esse daqui, ele carrega uma câmera GoPro, que a gente desmontou e fez uma pequenininha. Pra aliviar peso mesmo. O drone ficar extremamente leve e ficar abaixo dos 250 gramas, que é a legislação aí, né? Se você tiver um peso maior que isso, aí tem que pedir autorização de voo. Tem toda uma burocracia. Esse drone mesmo, a gente acha que não vai ver, mas ele tem todos os selos da ANAC, da ANAPEL, tá? Então, eles são todos regularizados. Quando vai fazer algum voo externo, tem que ser pedido autorização de voo. Não é simplesmente chegar com o drone voando, não, que não é assim. Legal, esse ponto que você deixou, que você levantou, né? Sobre as autorizações. Então, pessoal, vocês aí que estão assistindo aqui o Pedro, o menino do drone, gente. O pai dele tá aqui, eles estão aqui, eles estão falando. Eles estão, assim, assumindo, pras pessoas aí que não sabem, que é tudo legalizado, gente. Eles têm total controle, eles têm autorização pra fazer isso, não é isso? Isso, é... A gente pede autorização de voo, os drones são todos registrados, tá? Cada lugar que você vai, vai ser um tipo de drone adequado ao que vai fazer. E muitas das vezes, também, em alguns vídeos, a gente nem usa o drone. A gente tem outros recursos pra simular um drone. E na câmera 360 graus mesmo, a gente tem um bastão de 3 metros, que ela simula um drone. Então, se você for entrar num lugar que é muito perigoso, acertar alguém ou alguma coisa, a gente usa uma câmera, não tem nem o drone. Só que o pessoal acha que é o drone, porque a gente faz tudo certinho na edição. Então, é aquele detalhe, não é simplesmente comprar um drone e sair fazendo imagem, tá? Isso envolve tudo, uma lei, uma regulamentação, tá? Tem que entender disso. Certo. Aproveitando a sua deixa aí, né? Você falou, eu vi, antes de vocês terem vindo aqui, eu andei pesquisando um pouco sobre você. E eu vi lá que vocês têm um curso, é isso mesmo? E onde vocês têm um curso, não tem? Eu vi lá, né? A gente tava divulgando um curso de um rapaz que é amigo nosso. A gente em si não tem um curso ainda, e não tem o plano pra fazer por enquanto. É um pensamento futuro, sim, é um pensamento futuro. Só que eu, eu, eu particularmente acredito que drone FPV não é um negócio que você consegue ensinar. Entendi. É, porque tanto que existe simulador, simuladores pra você baixar no computador. Por causa disso mesmo, você conecta o controle e treina como se fosse um drone. Porque assim, não é, ah, pra ir pra frente você põe tal comando. Não, porque você não vai fazer um caminho certo, você tem que fazer vários estilos de voo, entende? É um estilo, eu falo que FPV é um estilo livre de voo. Você é um pássaro, você consegue fazer o que você quiser. Se você quiser ficar de ponta cabeça, você fica, entende? Então, não é um negócio, você consegue ensinar o básico. Ah, como monta, como comprar peça, vendedores confiáveis e tal. Principalmente aqui no Brasil, que é muito difícil você achar gente que venda o drone. Você acha só na China. E agora tem aquela lei nova da remessa conforme, tá bem complicado de trazer drone assim. Duplicou o preço dos drones. Enfim, mas eu acredito que assim, não exista muito curso pra FPV, entende? Você consegue ensinar a pessoa o básico, pra ela saber, principalmente das leis. Pra pessoa não comprar cegas e falar, meu Deus, o que eu faço agora? Entendeu? Então, esse curso que tá na nossa link do TikTok, principalmente, ele explica mais ou menos isso. Não tanto como você voar, mas sim o que você precisa. É o que comprar. O que comprar é sobre a legislação, é isso? Isso. Por que que acontece? A pessoa olha aqui, acha que vai comprar prontinho, já vai voar, tudo. Não, é assim. É o drone, é o sistema de rádio, é o sistema de câmera, tudo tem que casar. Não adianta você comprar uma peça de uma coisa, a peça de outra, não vai funcionar. O óculos tem um protocolo de comunicação. O rádio tem um protocolo de comunicação. Então, não adianta. Às vezes, no Instagram mesmo, é muita mensagem. Ah, eu quero um drone pra iniciante FPV barato. Não existe. Não existe. Tá, hoje um drone pra iniciante FPV é mais de 12 mil, tá? Só o drone com os acessórios. E depois tem mais o aprendizado pra poder pilotar. O aprendizado, é igual ele falou, não é fazer um curso. A gente pode orientar a pessoa a comprar. O que comprar. Agora, o curso, ele vai aprendendo um simulador. Vai colocar um rádio e vai treinar um simulador no computador. A hora que ele sentir uma segurança no computador, aí ele passa pro drone. Sim. E mesmo assim, vai cair e vai quebrar. A única certeza da FPV é essa. Vai cair e vai quebrar. Quebra hélice, quebra motor, tá? Então, vai quebrar. E é uma coisa interessante de citar. Esses drones não tem nenhum tipo de sensor nem GPS. Então, por exemplo, se ele perder o sinal do controle, o sistema de segurança dele é desarmar e cair. Em Londrina, a gente fez um evento no sábado. A gente terminou o evento, beleza, dormimos lá, tranquilo. Aproveitamos que tava em outra cidade e falamos, vamos fazer a imagem do centro, porque Londrina é bonita, né? Diferente de Ourinhos, que a gente mora. Beleza, fui lá, subi o drone em cima do prédio, fui fazer uma manobra que eu tiro a força do motor pra ele cair rente ao prédio. Dive. Dive, mergulho, como se fosse mergulhando mesmo, de ponta. É, perdi o sinal. Lá em cima do prédio. No drone, o drone não tinha GPS. O que aconteceu? Desarmou. Caiu. Caiu de 120 metros de altura. É, quebrou o GolPro, quebrou o hélice, quebrou o motor, quebrou tudo. O GolPro morreu. Os guerreiros que eram nem o cartão de memória, quebrou no meio. Tudo o lucro que eu tive no evento, gastou o dobro no drone pra consertar. Então, são riscos, entende? É, ainda bem que a gente fez um domingo, não tinha ninguém na rua, tudo, tava tudo tranquilo. A gente tinha pedido autorização de voo, tudo, né? Então, por acaso mesmo que acontecesse alguma coisa, a gente tinha o Alvará, vamos dizer assim. Entendi. Pra alegar essa questão que vocês falaram aqui, porque muitas pessoas, né, vai ter interesse, vai assistir essa live e vai querer também aprender. Então, como você falou, né, não é, gente. Pessoal, tem bastante atenção. Isso é algo sério, não é verdade? É algo que requer, assim, bastante conhecimento. Você não vai comprar um drone, eles deixaram bem claro. E já vai sair por aí pilotando, não é verdade? Eu também. É uma aeronave, isso aqui é como se fosse um avião. Entendeu? Você tem risco. Você tem risco, né? Você tem que, você tem que conferir tudo antes de qualquer voo, se as hélices estão tudo certinho apertado, se as antenas estão ok. Então, você faz um check-up na aeronave antes de voar. Como um avião. Então, você tem os mesmos riscos. E, você tem que saber consertar, se você tiver que mandar pra alguém pra consertar, vai ficar mais caro ainda. Fora a burocracia, né? Entendeu? De ficar... E outro detalhe, pode acontecer em evento de soltar um cabo, que nem a gente tava em Santa Cruz fazendo o rodeio que teve lá com os shows, soltou o cabo. Tava ressecado, soltou. Ainda bem, eu sempre trago um felt-sol, deu um estanho pra mim ir lá e reparar o drone dentro do evento, entendeu? Porque se eu não tivesse o equipamento, ia ficar sem voo. O show dá na castela também, né? Aí eles quebram em voo. Quebram em voo. Então, daí você tem que ter toda a ferramenta pra trocar isso daí pra já voar ou ter outro drone de backup já pra voar também. Então, não adianta. Às vezes a pessoa compra um drone só e já quer sair pra fazer eventos e tudo mais. Não é assim. Não funciona dessa forma. É perigoso. Você tá colocando até vidas em risco. Porque eu já vi gente voar drone exposto. Drone de 5 polegadas em show, cara. E caiu. Chegou a cair. O cara levou sorte que não caiu ninguém. Que são drones que não tem essa proteção aqui em volta. Só eles. É, a gente tem. A gente não trouxe hoje. Mas a gente tem os 5 polegadas e os 7 polegadas. São drones grandes e expostos. Esses a gente só usa em lugar aberto, bem aberto, tá? Em montanha, tá? Que às vezes vai lá no Taiaia, Ribeirão Claro. Que nem a gente vai fazer as imagens da tirolesa lá de Ribeirão Claro. O pessoal chama a gente pra fazer. Então, a gente usa aí esses drones. Porque tá longe. Pessoas, tudo. Quando é fogo de artifício, também que tá numa posição bem longe. Aí a gente usa os drones maiores. Mas tem gente que usa esse tipo de drone bem em cima do público, né? Às vezes, tem vídeos do TikTok que eu faço montagens. Isso mais pra cutucar mesmo os pilotos, às vezes, mais velhos. Eu faço o take dele saindo com o drone 5 polegadas. Depois eu coloco a imagem desse pequenininho. Aí o pessoal cai matando. Uma coisa que a gente aprendeu todo esse tempo é que o povo gosta de polêmica. Polêmica. Isso daí gera engajamento. Exatamente. Então, daí vem o pessoal no Instagram, meteu o pau. É, porque vocês tão voando com drone 5 polegadas, com 7 polegadas em cima. Eu falei, filho, você não se conhece a edição demais? Sim. Entendeu? A gente trabalha com isso aí. E o foco nosso, é lógico, é fazer os shows, eventos. Mas as historinhas do TikTok engajam demais. E é legal. Tem muitas histórias que o pessoal fala, ah, mas é combinado. Você assiste um filme, uma novela, você vai pensar que é combinado alguma coisa? Você assiste para se divertir. Sim. Então, a intenção dele voar e a gente fazer os vídeos é o pessoal dar risada. É divertir. É entretenimento. É entretenimento. Exatamente. É isso que o pessoal tem que entender. Porque, às vezes, em rede social, o pessoal cai matando. Sim, sim. É bastante... É. Aí eu falo, pô, mas será que o pessoal não viu ali o contexto? Olha o contexto do canal, o que é. A gente tá mostrando a habilidade dele em pilotar e tá criando uma história. Sim. A gente passa por isso também. A gente tem o nosso canal de novelinhas, a gente faz novelinhas. E as nossas novelinhas, elas refletem bastante o dia a dia, o que acontece mesmo. E a gente recebe muito também, você tá falando, né? As pessoas acham que é real mesmo aquilo lá que tá acontecendo. Pessoal, mas não é, é novelinha. É lógico que, né? A gente sabe que existem as coisas que acontecem lá, que é a realidade. É justamente por causa disso mesmo que ele tá falando. Gente, vocês têm que entender que ele criou esse personagem. O Menino do Drone nada mais é do que um personagem, né? Se eu tiver errado, vocês me corrigem. E é muito legal. As pessoas veem, as pessoas, né? As histórias que vocês criam, por exemplo. Vocês fizeram há um tempo atrás sobre a guarda, né? Isso. Legal, sobre a guarda. Vocês foram no shopping. Isso é muito legal. Isso é exatamente o que você falou. Isso daí é o quê? É trazer um momento de felicidade pras pessoas. Sim, e mesmo a parte de propaganda de empresas, que nem hoje mesmo a gente finalizou uma empresa, né? Uma propaganda. Eles quiseram a imagem igual o de TikTok. Sim, a empresa mesmo. O Drone é o consumidor. Ele entrou na loja, aí a gente cria aquelas tiradinhas de humor, entendeu? A gente até fez o institucional profissional, que seria aquele padrãozão de todo o Instagram. Mas fizemos o do TikTok, né? O do engraçado que a gente fala. E é esse que engaja. Sim. Porque é uma coisa diferente. A pessoa fica até o final pra assistir. Porque é diferente. Então esse é o foco nosso hoje. Fazer imagens diferenciadas. E do pessoal ver isso, é onde contrata pros shows, né? Porque realmente as imagens FPV em shows é bem diferente. É um diferencial, né? É bem diferente, tá? Não compara com o Drone normal, né? Sim, viu? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem que criou? Quem que criou o personagem, o Menino do Drone? Foi eu e ele ficou bravo, hein? Fui bravo. Nossa senhora. Porque assim, o nome Menino do Drone não aconteceu do nada. A gente tava fazendo uma imagem num pedal, num pedal, que foi aonde mesmo, Campos Novos, né? É, que é um pedal, né? Então, a gente, não é Campos Novos, é Ipausul. Ipausul. A gente tava em Ipausul e eles contrataram a gente pra cobrir o evento. Toda vez que passava, que eu tava com óculos, tudo pra falar. Ó o Menino do Drone ali, ó. Onde tá o Menino do Drone? O Menino do Drone tá lá. Aí, pegou. Pegou. Saquei aquilo lá e falei assim, Pedro, é Menino do Drone. Mas ele ficou bravo comigo. Já. Porque eu criei o canal como Menino do Drone e tudo. Ele falou, para com isso, ele ficou bravo. Eu falei, Pedro, deixa comigo. Que é isso aí. Sim, exato. Ele era, ele tinha 14 anos, né? É um menino, né? E ficou conhecido por isso. Por causa do Menino do Drone e que cresceu. Porque daí, os adolescentes, né? As crianças adoram. Se identifica, é um público muito grande, né? Se identifica com ele. Então, mesmo no Instagram dele, no TikTok, do pessoal, a gente não consegue responder todo mundo. É muita gente que manda mensagem. Até a gente tem 1.900 e poucas solicitações de mensagem no TikTok. Então, é complicado responder todo mundo. É, a gente tenta responder, mas não dá, entendeu? É verdade. Pessoal, vou reforçar mais uma vez aqui isso que eles estão falando aqui, gente. Que a gente também tem as nossas redes sociais. A gente também passa por isso. Pessoal, não é por maldade. A gente não responde porque é muito, mas é muito mesmo mensagem. É muitas pessoas perguntando. Então, assim, a gente tenta, a gente também é sim. A gente faz o máximo, se esforça. Mas a gente hoje, trabalhando quando a gente trabalha, a gente trabalha, ó, muito mais que quando a gente trabalhava em regime CLT. A gente trabalha ontem mesmo, eu falei pra vocês, a gente começar aqui. Eu fiquei até 4 horas da manhã. Então, pessoal, a gente se esforça o máximo, tá? Não é que a gente, né, despreza vocês, não. Pelo contrário, eu falo sempre, e vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza que vocês também têm esse pensamento. Vocês que estão assistindo a gente, vocês não são só nossos fãs, os nossos seguidores. Vocês são nossos amigos, pessoal. Amigos de verdade. Sem vocês, a gente não está onde a gente estamos, não é verdade? Exatamente. Sem o pessoal que segue no TikTok, no Kawaii, em tudo, a gente não é nada. A gente depende do povo que gosta disso. Eu gosto de responder, tá? Porque tem muita gente que você vê assim, falando, nossa, alegrou meu dia hoje. É gratificante ver, ouvir e ver isso. Eu tento, só que quando o vídeo viraliza demais, não tem mais condições de responder. Não dá. É muita notificação, tudo, aí você vai tentar ler e responder, não tem mais condições. Então, o pessoal que chega primeiro, a gente vê. E no Instagram é a mesma coisa. Às vezes a gente responde, porque não cai direto, a gente não consegue visualizar. Vai lá pra caixa, oculta, né? Aí é a hora que a gente vai ver e vai tentar responder. Então, muita gente fala, nossa, eu achava que você nunca ia responder, né? Que o Pedro não ia responder, mas ele tenta responder. Então, pessoal, às vezes pode demorar um pouco, mas tenta, né? Sim. Tanto que uma vez eu tava, meu WhatsApp ficava na bio do Instagram. Uma vez, acho que era 5 horas da manhã, eu comecei, começaram a me ligar. Ligar direto, assim. Acho que eu recebi umas 20 ligações diretas, assim. É, o WhatsApp eu tirei agora da linha, do linha, por causa disso, né? Porque o WhatsApp é o número dele mesmo, pessoal, né? Então, daí começou a não ter sossego nesse ponto, né? O pessoal fica ligando fora de hora. Então, eu falo mensagens nas redes sociais, ele tenta responder a maioria. Agora, por WhatsApp é muito difícil. O WhatsApp a gente deixa só pra profissional mesmo, Raul. Sim. Se você não é mais um evento, contratar alguma coisa, a gente usa o WhatsApp. Legal, pessoal. Olha, a gente tá adorando, tá? Estar aqui com vocês, participando nesse momento. Vocês estão com as redes sociais aí? Tem alguém que tá fazendo alguma pergunta? Vocês querem responder alguma pergunta? O pessoal aí que tá aí, né? O pessoal aí que tá cuidando aí da mesa. Alguma pergunta, alguma coisa, pessoal? Quem é, pode ficar à vontade, tá? Pessoal, mais uma vez aqui, reforçando aqui, esse podcast aqui. Hoje nós estamos aqui com a presença do menino aí que viralizou aí, né? Ele mesmo criou esse personagem que é o menino do drone. Gente, é um sucesso, tá? Eles são um sucesso. Eles são um sucesso no TikTok. Eles são um sucesso até no Kawai, né? Vocês começaram agora recentemente. É, o Kawai tinha contratado. Vocês foram contratados no Kawai, né? Então, a gente tem o contrato do Kawai porque o TikTok viralizou demais. Aí uma agência entrou em contato com o Pedro e contratou. Então, no Kawai ele é contratado. É um sucesso também no Kawai, né? Também. Mesma coisa. Então, aí pessoal. Só um sucesso no Kawai, no TikTok, só no Facebook aí que eles ainda não têm ainda, né? A gente até tem, né? A rede social também, também é menino do drone, mas a gente não posta nada lá, né? Não dá. É duro se alimentar já as quatro redes já. Então, a gente não focou no Facebook. Então, na verdade, né? A gente também está passando por isso. A gente aí, estamos, né? Se Deus quiser, estamos caminhando aí para ter um suporte. A gente precisa de um suporte para estar auxiliando nessas questões. A gente está conversando, interagindo, porque é muita coisa. Aí a gente não está dando conta. Falando mais um pouco sobre vocês. Vocês são de Ourinhos, né? Para vocês sempre morarem em Ourinhos. Qual que é a história de vocês aqui? Sempre em Ourinhos. Sempre em Ourinhos. Eu sinto e criado em Ourinhos. Eu há 54 anos. Eu faz 17. Nós somos de lá. E qual que é os planos de vocês aí para o futuro aí com relação a esse momento que vocês estão vivendo aí, né? Esse sucesso. Na verdade, a minha ideia é, ele fazendo agora 18 anos, aí eu perco a minha função aqui. O que que acontece? Mesmo para voar esses drones, quando vai voar em evento, você tem que ter uma pessoa em solo, do lado... Você tem um copiloto. Copiloto, que chama. Então, eu sou o copiloto dele. Então, quando ele está voando, eu estou orientando ele no ar, se tem outros drones voando, tá? Porque ele não... É diferente de quem está operando um drone convencional, que está olhando no celular, ele está vendo o drone dele lá em cima. Então, ele consegue desviar. Ele pilotando um drone que é extremamente veloz e só vê para frente, então eu fico de copiloto dele. Então, eu estou orientando. Pedro, ó, tal lugar, ó, não chega tão perto ali. Ó, tem um drone voando em tal lugar. Então, essa é a minha função. Talvez eu... Essa função eu tenho que fazer por muito tempo. O problema é que eu... Eu não dependo disso. Eu tenho outro trabalho, né? Eu tenho empresa, tudo. Mas eu foquei em ajudar ele, para ele crescer, né? Sim. Então, ele pilota, pilota muito bem, tá? E a parte de história e edição, aí eu crio. Com ideias dele também. Que, às vezes, quando ele está pilotando, ele fala, pai, ó, é para sentar o lugar, o palhaço lá fez tal coisa. Aí eu já, com a ideia, falei, então vamos usar para fazer tal tipo de vídeo. Aí a gente vai, às vezes, conversa com a pessoa, fala, olha, a gente está com um drone assim, assado ali, ó, vamos tentar fazer tal tipo de vídeo, né? E a gente vai... E o pessoal gosta, porque é diferente, né? Então, por exemplo, ah, você não imagina que um drone vai chegar na sua loja para ser atendido. Então, o pessoal gosta de interagir. Sim. Entendeu? Eu vejo hoje a rede social como uma oportunidade. Como que vocês veem a rede social hoje? É, a gente não esperava, né? Ter esse sucesso desse jeito. O primeiro passo é esse. A gente só começou em rede social, era uma diversão. A gente saía todo sábado. Para divulgar o trabalho nosso. É, porque, assim, eu ficava até bravo, porque ele chegava sábado depois do almoço, eu chegava da loja, eu queria descansar e disse aqui, vamos voar. Então, era sábado e domingo, ele queria voar. E eu, cansado, tinha que ir voar. Aí, como surgiu o TikTok na época, a gente criou um cadastro, a gente fazia uma transmissãozinha ao vivo e tal, e viu que o pessoal começou a gostar, né? Isso daí. E aí, a gente começou a focar. Tanto que hoje, eu tiro meio dia, praticamente, do meu trabalho, para focar nas redes sociais. Em alimentar de vídeo, criar as histórias. Hoje mesmo, já tem duas histórias prontinhas, já que a gente só vai publicar a partir da semana que vem. Então, eu já vou pensando em tudo isso, para deixar alimentar. Então, hoje, só que eu falei para ele, a rede social é uma coisa assim, é uma gangorra. Sim. É uma gangorra. Então, eu quero que ele seja, ele gosta de ser piloto de drone? Sim. Beleza. Se ele quiser trabalhar com isso, maravilha. Mas não focar na rede social. Na rede social. É uma consequência do trabalho que ele faz. Então, ele uniu, né? É isso. Uniu ali a parte de até a profissão, que ele gosta, né? Sim. E a rede social aí, que acabou casando, né? Deu certo, né? Sim. Sim. E é gostoso, né? É gostoso essa interação, é gostoso criar o conteúdo. Às vezes, eu mesmo me divirto, tá? Depois de você criar o vídeo, postar, você ficar assistindo, você dá risado sozinho. Esses dias de madrugada mesmo. Mesmo sabendo que, né? Você que criou tudo ali, você está assistindo. E os comentários. É muito legal a rede social. É verdade. Os comentários. Então, tem muito comentário inteligente, comentário engraçado, né? Nas postagens. E isso daí incentiva cada vez mais fazer vídeos. Isso dá uma motivação para a gente, né? O servidor sempre juntos quer saber qual foi o vídeo de vocês que mais visualizou. O que mais visualizou em todas as redes, isso aí é campeão, tá? É um que ele invade a festa e o segurança prende o drone. E aí o drone foge. Esse vídeo no TikTok, eu acho que já tem mais de 27 milhões de visualizações. Kawai também, acho que passou do... Todos passaram de 10 quase. E o YouTube impressionante. O YouTube faz três semanas que eu postei esse vídeo. Já está em mais de 17 milhões. Então, ele é o recordista, tá? 17 milhões? É. Entendeu? Então, é... Porque realmente a história ficou muito legal. Tá? Do jeito que foi, o jeito que o segurança pegou o drone, o jeito que ele conversou, tá? Mas é aquela coisa. Esse vídeo, quando viralizou, eu tive um monte de problemas. Imagino. Tá? Porque a empresa de segurança, por enquanto, queria que tirasse o vídeo do ar, porque estava denegrindo a imagem. Mas espera lá, é um drone. Não tem nada a ver. Que estava falando que estava denegrindo a empresa porque o segurança deixou o drone escapar. Entendeu? Mas não. Não tem nada. Então, tive muito... No começo, eu tentei responder. Depois, eu pensei dentro. Não, deixa do jeito que está. Deixa o pessoal achar o que é ali. O fato é, a gente queria entreter. Então, se deu risada ou ficou bravo, a gente atingiu o objetivo. Entendeu? Então, é assim que é o que eu penso. É verdade. É realmente assim. A gente também passa por isso. Principalmente quando a gente faz ali uma novelinha ali, por exemplo, de... Algo que é absurdo hoje nessa cidade. As pessoas vão e falam e criticam. Mas é isso que você está falando, gente. É a realidade, tá? Eles têm o nicho deles voltado para o entretenimento, assim, para a parte mais de humor. E a gente tem o nosso voltado para drama mesmo, com as coisas que acontecem realmente, gente. Então, é a realidade. A gente queria, né? A gente queria viver num mundo onde fosse tudo mil maravilhas. Mas, infelizmente, não é, pessoal. A gente vive num mundo onde tem... E quer ver um outro vídeo também, aí é o segundo, é o da Simone Mendes. Simone Mendes, verdade. A Simone Mendes, o que aconteceu? Todos os shows que a gente vai fazer, a gente é contratado para fazer o evento todo. Certo? E aí, o que aconteceu? A produtora da Simone Mendes viu a gente voando a FPV no rodeio. Aí ela veio falar comigo. Fala, viu, vocês vão fazer o show também? Vamos fazer o show. Você não faz umas imagens da Simone Mendes para a gente pôr no Instagram oficial dela? Tudo bem. Peguei o contato dela. Falei, você me manda um oi no meu WhatsApp para me lembrar, tá? Daí eu te mando o vídeo. Aí ela mandou um oi e falou assim, ó, é a produtora da Simone Mendes sobre os vídeos da FPV. Falei, beleza, assim que eu fizer eu mando. E ele levantou o voo, começou a fazer o show e tudo. Só que o que ele faz? As imagens que ficam mais bonitas quando é em show é próximo do artista. Só que a gente entende o medo do artista, porque eles não sabem o piloto que está ali. Tem muita gente que compra o dono e acha que é piloto, vai fazer um show e arrebenta ali. Cai em cima dos outros. Então a gente até entende quando vem uma produção falar alguma coisa, tá? Então no caso ali da Simone, a hora que ele começou a voar em volta dela, os seguranças que estavam no palco começaram a orientar com laser. Eles orientam que é para dizer que está chegando muito perto, é para afastar. Só que eu não tinha visto, porque como eu estava focado no artista, nem vi. Eu vi só no final, porque eu vi que toda hora que eu passava, minha exposição mudava na câmera, porque o laser faz aquele clarão, depois volta para o escuro de novo. E eu só percebi no final. Olhei ali, eu vi os leitos, só que como tem muita luz e iluminação, quando é show, você fala, não é nada, né? Aí daqui a pouco vem o pessoal da produção e veio e falou, ah, você está voando assim, assim. Aí foi onde eu mostrei. O WhatsApp falou, ah, a produtora que pediu. Entendi. Aí eles falaram, ah, então está certo. Aí avisou o segurança que ele ia fazer as imagens e tudo. Aí eu falei para ele, ah, então não chega mais tão perto dela, né? Faz uma imagem um pouquinho mais longe. E daí na hora da edição, o que eu fiz? Eu foquei no laser. Eu ia falar isso daí. Em vez de eu focar na cantora, porque depois tem o vídeo profissional, que daí está focado na cantora. Mas para mim criar o engajamento, eu foquei no laser. Exatamente isso daí que eu ia falar. Eu falava, você criou ali uma situação. Aí todo mundo falava assim, nossa, o cara foi lá insultar o segurança. Não foi insultar, a gente filma em 16 por 9. E quando coloca no Instagram, é 9,16. Então você comprime, certo? Então o que acontece? Eu foco naquilo que eu quiser. Ali eu foquei no segurança, para dizer que ele estava errado, né? Ele estava invadindo um show. E aí o que aconteceu? Por que o vídeo viralizou? Caiu na choqueia. Na choqueia, foi parada na choqueia o vídeo. Olha que legal. Foi parada na choqueia. Aí a choqueia colocou lá, drone invade show de Simone Mendes e segurança quer roubar. É que é a choqueia, né? Então, imagina. Aí você imagina os comentários lá. Aí todo mundo queria saber a roupa de quem foi. Aí o Instagram dele deu... Aí o comentário, responsável, pode fazer pessoas usar drone para levar bomba. O grande problema é isso. O pessoal pega um drone. Isso aqui, aí fala assim, que nem de escola. Quando a gente faz... A gente não vai invadir as escolas. A gente cria uma interação assim. O diretor autorizou. O professor autorizou. Os alunos não sabem. Porque tem que criar uma surpresa de alguma coisa. Então, quando entra na sala, o professor está sabendo, os alunos não. Então, é isso que é o legal. Só que daí o pessoal fala. Nossa, está incentivando alguém a comprar um drone, levar uma bomba e fazer um atentado na escola. Bom, primeiro o cara não vai gastar 15, 20 mil num drone para fazer isso. O cara compra outra coisa para fazer isso aí. Segundo que um drone desse aqui, coitado, não consegue levar nada de peso. Vai levar uma bombinha de São João, o máximo. É verdade. É verdade. A gente tem que ser real nas coisas. Mas daí você vê cada comentário. Como é que vai incentivar? Então, quer dizer que você não pode assistir um filme. Então, você assiste um filme de guerra ou qualquer filme. Ah, então você vai sair do filme e vai cometer um atentado, alguma coisa. Então, não é assim. Tem que saber separar as coisas, né? Sim, realmente. Eu vejo isso aí também que você está falando aí. Eu vi um vídeo que vocês fizeram lá que vocês invadiram, entre aspas. Tá, pessoal? Eles não invadiram. Aqui lá é uma história. É uma novelinha, entre aspas, assim. Que eles entraram lá na ITEC lá, né? E aquilo é legal, né? Porque você falou, os alunos não sabiam. Aumentou a procura pelo curso em mais de 30%. O da ITEC foi interessante. A gente só foi fazer lá porque eu fui para a diretoria. Lembra? Não, da ITEC. Não, da ITEC não. Mas da ITEC foi. Aí, da ITEC foi. Aí, que eles chamaram na diretoria. E eu conversando com o diretor. Falei, ó, a gente faz imagem de drone, assim e tal. Agora, vai, então, vem fazer aqui para divulgar tal curso. Mas é o que eu falei. Não é 100% combinado. O pessoal que está ali. Quem precisa saber, está sabendo. Quem precisa saber, está sabendo. Né? Ou os outros não. Porque daí a gente cria aquelas reações da pessoa assustar. Olhar para o drone. Que não é normal. Como é que um drone está entrando aqui dentro, né? Sim. E os alunos falam, oxe, tem... Lembra aquela menina mesmo do... Lá da FATEC? Que gravou no TikTok. Ela gravou no TikTok o drone entrando. E ela colocou, assim, o dia que um drone entrou na minha sala. E ela filmou. Nossa, o canal dela foi lá para cima também. Porque o povo, né? Você cria, né? Uma curiosidade, não é verdade? Sim. Então, hoje a gente focou desse tipo. Ah, vamos fazer tal... Amanhã, meu irmão, vamos fazer um aniversário assim, né? Isso. O aniversário do meu irmão, do amigo meu. Ela pediu para... O aniversário dele. É, então, ninguém vai saber quem tem que saber só. Certo. Porque mesmo porque você entrar em algum lugar irregular, você põe o risco da pessoa que quebra o drone. Tá, Léo? É verdade. E essa parte de quebrar o drone é interessante. Às vezes em shows mesmo, tá? O pessoal tenta derrubar o drone. Quando a gente é contratado. A pessoa esquece que tem alguém trabalhando ali, né? A gente não está por esporte. Ele está trabalhando, né? O pessoal joga cerveja. Já derrubaram uma vez o drone. Eu avisei ele ainda e falei, ó, o pessoal está jogando as coisas no drone. Está jogando um voa muito próximo. Ah, mas vai tá. Ele passou, jogaram, jogaram, quebrou, ele caiu. Caiu lá no meio do pessoal, esse drone menorzinho. Mas quem pegou, devolveu. A pessoa pegou, dá para escutar assim no áudio. Alguém falando, vamos pegar o drone, porque você já tem uma câmera cara aí. Aí a menina fala, não, é do menino lá. Vamos devolver para ele lá. Olha que legal. Então, quer dizer, o pessoal vai dizer, ver um drone voando, tem gente trabalhando. Não é brincadeira. Não é brincadeira, né? Legal. É bom você falar isso daí. A gente está, vamos reforçar agora sobre isso, pessoal. No caso deles, existe muitos profissionais igual a eles que estão trabalhando, gente. Então, a gente deve respeitar, com certeza, esses profissionais, eles são preparados. Sim, tem autorização para fazer isso. Os profissionais mesmo, gente. Não pessoas que começou simples, mas pessoas que são profissionais, são preparados. Então, gente, vale a gente respeitar que é um trabalho. E a gente vê também, a gente sofre bastante com isso, que as pessoas acham que o que a gente faz, principalmente a gente, que não é um trabalho. Quando na verdade, gente, é um trabalho. Muitas das vezes a gente trabalha muito mais do que uma pessoa que trabalha na oito horas por dia. É o que eu falei, eu tenho empresa, tá? Eu não dependo disso daqui, né? Isso é uma coisa dele. E mesmo assim, para ajudar ele, eu perco meio dia do meu dia de manhã para poder alimentar as redes sociais, fazer os vídeos, criar as histórias, que não é fácil. Você sentar e criar uma história, criar os toques de humor, né? Então, não é fácil. Depende de você estar com a criatividade ali, o dia, né? O raciocínio. Mesmo quando a gente vai em empresas, né? Ele nunca voa de primeiro, né? A gente vai... Ah, a pessoa contratou a gente. A gente vai na empresa, olha todo o ambiente, onde ele vai entrar, onde ele vai sair, as áreas de escape, tudo. Aí, segunda parte, ah, vamos ver a interação do público. Quem que vai atender o drone, quem que vai fazer tal coisa. Então, tem todo um processo. Então, não é simplesmente, ah, vou fazer. É mais ou menos dessa forma. E hoje, assim, né? O Pedro, ele tem a habilidade de voar em qualquer lugar, né? Então, se quiser voar aqui dentro, ele é voo. Não é uma coisa fácil de fazer com esse tipo de drone, não. O que ele faz? Falando, né? Sobre a parte profissional de vocês, se alguém quiser contratar vocês, vocês... Como que funciona vocês essa parte? Geralmente, entra em contato direto, ou via direct, no Instagram. É o Instagram, a gente responde mais. TikTok, dificilmente, que é muita gente mandando mensagem, tá? YouTube, é só por comentário, não dá. Então, Instagram. Quem é menino do drone, achou lá, mandou um direct lá. A hora que a gente conseguir ir lá na caixa, né, de mensagem, a gente consegue responder. E aí, sim, passa o WhatsApp comercial para poder entrar em contato. Assim que funciona. Então, aí, pessoal, quem quiser contratar os serviços dele, vocês atendem de casamento, tudo, tudo, pessoal. É só Instagram, tá bom? Menino do drone, vai lá via direct, que eles vão responder vocês por lá. É isso? Isso. E, acho que também, né, coisa de kart, drift, o que você possa imaginar que um drone FPV faça, ele faz. Entende? Então, não tem restrição de nada. E é o que eu falei. Hoje, mesmo de um casamento, ou de um aniversário, as imagens de FPV hoje é bem diferente, porque ele chega perto, né, das pessoas. Então, eu crio uma imagem, e mesmo a imagem da GoPro é uma imagem muito perfeita. Sim, 4K 60, então o negócio... Entendeu? Então, é... E mesmo a 360 também. Sim, também. 60 graus é muito show. Você nem gostou da câmera. Não é dela, tá aqui, deixa eu pegar ela. Então, é isso aí, pessoal. Eles aí viralizaram, viraram o sucesso aí. Tá vendo? Essa câmera, ela tem duas lentes. Essa aqui é a mágica dos vídeos. Olha aqui, pessoal. Essa câmera aqui, essa câmera aqui, ó. Vamos ver como é que tá as câmeras. Essa daqui é a... É Insta360X3 o nome dela. Aí, pessoal, esse aqui é o menino aqui. E é pesadinha, né? Pesadinha. Esse que... Essa é a gente usa nesse drone aqui, ó. Pra fazer as imagens de... As virais. A gente coloca ele aqui. E esse aqui, ó. Olha, eu falo pra vocês, hein? Tem que ter habilidade mesmo, hein? E aí, o que acontece? Um drone desse daqui, por exemplo, já não carrega essa câmera. Entendi. Vai forçar os motores, vai queimar. Não, não suporta. É o drone menor. Entendi. Então, pode ver a diferença de tamanho. Esse daqui também, não seria o ideal. Tereia que ser um drone maior. Pouco maior. Tá? E é legal, esse tipo de câmera, da Calda, que foi legal, né? Sim. Eles pediram pra gente pra fazer... Eles iam usar numa Asa Delta, com a pessoa com óculos de realidade virtual. Aí, eles precisavam de uma imagem que fosse 360 graus. E aí, a gente usou essa câmera pra fazer. A gente usou um outro drone maior, fizemos toda a imagem da usina lá. Que a princípio não tem ninguém, tem três pessoas no Brasil que conseguem fazer esse tipo de serviço por causa da câmera. Sim, entendi. E aí, eles fizeram tudo num simulador de Asa Delta. A pessoa colocava um óculos desse daqui e voava na Asa Delta. Tudo com as imagens que... Que vocês... Que foi feita com o drone. Sem disponibilizar. Então, são coisas bem diferentes mesmo. Depois, no Natal também, na Dada Calda, que a gente fez também. Eu vi os vídeos da Dada Calda. Ficou top mesmo. Ficou legal. Então, é diferente. Sim, é verdade. É o FPV é bem diferente. Tem outra pergunta aqui. Tem mais uma? Pode falar. Gente, pessoal, o pessoal da live aí, ó. Pode mandar a pergunta, tá? A gente vai responder mais uma pergunta. Vamos terminar aqui essa rodada de perguntas aqui. Qual o custo hoje para trabalhar com o FPV? É um investimento na faixa de quantos mil? Bom, vou responder porque isso daí é o que mais o pessoal pergunta. Então, pessoal, hoje, para você montar um drone bom para começar, você vai gastar, no mínimo, 12 mil. 12 mil. Isso fora a câmera GoPro ou a Instagram. Na verdade, é a GoPro. A gente conta a GoPro, né? Então, a GoPro custa aí 2,5 mil, 3 mil, certo? Então, vamos basear uns 15 mil de investimento inicial. O problema não é nem o investimento inicial, é você aprender a pilotar. Sim. Sim. Então, até aprender a pilotar, vai aí de 3 a 4 meses, dependendo da pessoa. Eu, particularmente, não consegui aprender. Você já tentou passar para mim? Eu vou logo, capotei o drone. Não vai. Você não pilota o drone? Não, não consigo. A gente que é mais velho, não vai. Eu não consegui aprender. O que eu recomendo para a pessoa que quer começar? Compra primeiro o controle. Pelo menos, se você não gostar, você vende o controle. O controle é fácil de vender. Que aí o controle você bota no computador e vê se você vai pegar o jeito. Porque senão, não adianta. Você vai comprar, você vai desistir, vai vender, vai cair, quebrar, não sei. Entendeu? Comprou o controle. Um bom controle hoje, custa de 2 a 2,5. Certo? Está mais caro o caso da taxa. Agora tem a taxa. Mas 2,5, aí acaba comprando um controle. Coloca no computador, instala um simulador e vai treinar lá. Se vê que pegou o jeito, aí parte para pesquisar sobre os drones. Porque não é só o drone. Depois, bateria. Eu vi alguém perguntando o tempo de duração de voo. Qual que é o problema de um drone desse? É de 3 a 5 minutos, no máximo de voo. É. É muito pouco. Entendi. Entendeu? É diferente de um DJI, a gente tem um Mini 3 lá que usa proteitos assim mais aberto, dura 35 minutos o voo. E esse aqui é de 3 a 5 minutos. Tá? Então você tem que ter uma bolsa gigante. Então a gente está com uma bolsa gigante. Ela chega a pensar quase mais que a bolsa inteira. Entendeu? Só a bateria. Tem algumas. Olha aí, pessoal. Eles abrindo aí um pouco aí da... Só para ter uma ideia de material profissional deles. Não, até tiravam. Olha aí para vocês ver, quanta bateria. Olha só o investimento, pessoal. Então, em uma média de 300 reais cada bateria, você vai vendo que investimento... Não tem muita, tem muita. Tem muita. E de vários tipos. Então, assim, de uma forma geral, então, para responder o seguidor seu sim. A melhor forma, então, é ele pegar, comprar no controle, estudar no simulador, e ver se adaptar. E ver se é isso mesmo que ele quer, porque o investimento é alto. Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, vou comprar o Avata, da DJI, né? Aquele lá, a pessoa consegue voar sem o simulador, porque ele tem um modo normal que a gente fala, né? Que é igual um voo estabilizado. Mas quem aprender no Avata não vai conseguir pilotar... Não vai ter muita base. E o Avata não dá as mesmas imagens que um FPV raiz dele. A gente fala que o Avata é muito travado. Porque parece que é como ele fosse um manual assistido. Entendeu? A gente que trabalha... Não é você que controla ele. É, você chega perto do chão, ele mesmo controla a altitude, não dá para entender o que eles fazem. Tem que tomar cuidado com ele, tá? Vai voar perto de aeroporto, tem que tomar cuidado. Tem bastante coisa assim que o Avata é limitado. É um bom drone. Para quem quer para hobby, por exemplo, quer pilotar com óculos, maravilha. Profissionalmente, ele é mais limitado. Não que não dê para fazer isso. Tem bastante amigo nosso no Instagram, que é piloto FPV, que tem a Avata e faz o serviço, tá? Mas a gente que gosta mais do Raiz, a gente gosta mais das imagens do FPV raiz. A gente não... Tanto é que o pessoal perguntar se não compraram a Avata, tudo não. Ele começou com DJI FPV. Até tinha, mas já vendemos já também porque ficou abandonado. A partir do momento que você acostuma com esses drones, não quer saber mais dos outros. Entendi. Então, pessoal, só que está gostando da nossa live aí, tá? Daqui a pouco a gente vai encerrar. Quero perguntar para vocês se vocês querem falar alguma coisa, né? Para as pessoas que estão na live, as pessoas que depois vão assistir também. Se vocês querem tirar uma mensagem, pode ficar à vontade, tá? Ah, quero agradecer para o pessoal que está assistindo, para os amigos meus assistindo, que eu sei. E os meus seguidores de TikTok que estão assistindo também. E um abraço para o pessoal de Ourinhos, que está vendo. É, o Ed está levando o nome de Ourinhos lá para cima, lá, né? O pessoal conhecendo bastante a cidade, por causa dele mesmo. E quem quiser começar, o FPV é apaixonante, tá? Sim. A sensação que você tem de liberdade, principalmente quando você voa em lugar aberto, com um drone grande, que dura bastante bateria, você sente, cara, como se estivesse voando mesmo. Que nem, por exemplo, a Antaia é muito gostoso de voar. Porque você vê aquela vista, cara, você está no céu. É uma delícia, você se sente como um pássaro mesmo. É que nem mesmo da tirolesa mesmo. O pessoal lá contratou a gente, falou que nenhum drone conseguiu acompanhar a tirolesa. Lógico que não vai acompanhar. O normal não acompanha. Agora ele vai conseguir, vai fazer as imagens perfeitas. Então, quem quer começar no FPV? Primeiro o rádio. É o que ele falou. Para não gastar tanto. Porque pensar bem dois e meio é caro também. Sim. Você pegar o Avata, o Avata você vai pagar mais ou menos esse preço. Você vai vir com o rádio, controle, o drone e a bateria. Você vai conseguir começar, entendeu? Mas você não vai ter muito. A vantagem do Avata é que as coisas deles servem para esses drones depois e no futuro. Então, a pessoa que compra a Avata que quiser migrar, o rádio, o óculos funcionam nesses drones. Entendi. Outra coisa também que é muito importante falar com o público é que não se limita só a você, a parte de pilotagem. Sim. Depois tem ainda a parte de edição que também requer também a pessoa fazer um curso, né? E a parte burocrática. E isso aqui é uma aeronave. Tem que ser registrada, tem que ter tudo certinho. Essas aeronaves estão todas registradas, tudo certinho, com numeração, com tudo. Então, tem mais isso. Você tem que fazer todo o registro. Quando você vai fazer um contrato com uma empresa, você tem que especificar isso, pedir as autorizações de voo com antecedência. Então, tem tudo uma burocracia. Não é simplesmente comprar o drone, ah, já vou... Já vou sair... Aí o pessoal pergunta muito também, ah, quanto cobra para fazer vídeo, por exemplo? Depende. Depende da região que está, da cidade que está, do nível de pilotagem. Você não pode cobrar muito se você está iniciando. É. Entendeu? Entendi. Então, tem tudo isso daí. Se quer comentar, ah, eu quero um drone só para mim fazer um hobby, alguma coisa, então vai nos normais. Vai num mini 2 aí, da DJI, comprar um usado mesmo aí, Já. com dois e meio você compra um usado aí, e já vai atender bem, que é um dronezinho bem legalzinho, tá? Aí, tá vendo, pessoal? Quem quer começar, não é de... Quem quer começar aqui não é de forma profissional, um DJI 2 aí já... Mini 2. Já sube. Mini 2. Até tem um FPV que seria para iniciante, né? A gente já ter trazido ele, né? Ele é pequenininho, ele é desse tamanho. Ele ganhou da Beta FPV, que é uma fabricante, para poder divulgar esse drone. E é pequenininho, ele já vem com tudo. Ele vem com óculos, ele vem com rato, é indestrutível. Ele é indestrutível, é desse tamanzinho, é muito pequenininho, certo? Custa na faixa aí de uns 1.500 reais. Mas ele não serve para nada... Ele nem filmar, filma. Filma, não faz nada, é só para prender mesmo. E o rádio e o óculos dele, você não usa em nenhum outro drone, só nele mesmo. Então, eu acho assim, se você gastar 1.500 num drone desse, é melhor gastar uns 2.000 num rádio. Sim. Se quiser, o FPV. É isso que a gente fala, se quiser, o FPV. Pode ser não, se for normal, vai no Mini 2 mesmo aí, ou tiver um pouquinho uma condição Mini 3, que é espetacular. É espetacular mesmo, para quem gosta de voos. É um drone rápido, um drone que filma... 40 minutos de bateria. É, não, quando o ar, você até enjoo. Eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho vontade, futuramente, de comprar um drone, de prender, porque eu gosto, igual ele falou, essa sensação de liberdade, eu não sei, eu não tenho vontade, de descer umas a delta, mas de pegar um drone. O ser humano sempre gostou de voar, Até que tem que por atrás do avião. A sensação dele é muito gostosa, tá no óculos ali, o pessoal que às vezes quando ele voa, ele mostra, né, a imagem depois do óculos. O pessoal tem que até segurar em algum lugar ali, que pode, né, que é muito rápido. Tem um dos drones que a gente usa nas corridas, o drone dá 200 km por hora, e faz de 0 a 100 em 2 segundos. Você imagina a velocidade disso aí. se eu não souber operais daí. Cara, pensa bem, você pega um drone de 8, aquela pesa uma 700 gramas, multiplica pelo valor da velocidade, você bateu em cima, você mata a pessoa. Mata, é verdade, é verdade. Então, é muito sério, pessoal. A gente tá aqui falando aqui, a gente trouxe eles, porque eles são muito queridos nas redes sociais, queridos aqui na nossa cidade de ourinhos aqui, e onde a gente estamos, aqui em Salto Grande, eles viralizaram, estouraram, então, são um sucesso nas redes sociais aí, TikTok, todas as redes sociais, mas assim, é um trabalho, um trabalho sério que eles fazem, eles têm autorização, eles têm todas as coisas que são necessárias aí pra eles estar desenvolvendo essa função, esse trabalho que eles fazem hoje, não é verdade? Sim, sim. E a recomendação é essa mesmo, tá? Quem quiser aprender mais, seguir ele na rede social, tá? Que a gente tá sempre dando dica, a gente faz os stories de quando vai fazer algum evento, alguma coisa, o pessoal aprende muito com isso aí também. Sim. E pode perguntar lá também, né? Sim. Nas redes lá, que na medida do possível a gente tenta responder. É isso aí, pessoal, segue aí, Menino do Drone nas redes sociais, e todas elas é o mesmo nome, Menino do Drone, ele é um sucesso, tá? Queria, daqui a pouco a gente vai encerrar, queria agradecer a vocês por ter vindo aqui, disponibilizado o tempo de vocês, que eu sei que é precioso, né? Muito obrigado por ter vindo aqui, por ter tido essa paciência com a gente aqui, os primeiros problemas técnicos que nós tivemos aqui no início aqui, agradeço a vocês, tá? De coração mesmo, muito obrigado, é um prazer ter conhecido vocês, e assim, só tenho a agradecer mesmo. Prazer é nosso, a gente que agradece, a gente que agradece, a gente que é diferente, nunca fez nada do tipo, porque geralmente o povo tá acostumado com o Drone falando, Não tem nome, muita pessoa não conhece eu, eu tô na foto lá do TikTok, mas muita gente não olha, entendeu? A pessoa tá acostumada com isso aqui, quem que é o personagem, por trás do personagem? Isso é. Tanto que ele tava ganhado aqui, mas eu vou lá falar, ele fala super bem, se enrolou, tá? De parabéns, tá ligado. Ah, e quem quiser comprar, a gente tem um amigo nosso que vende, ele tem um site aqui no Brasil mesmo, é o mercado FPV, ele chama Caetano, no Instagram é K.E.FPV, né? K.E.FPV. Ele é a única pessoa que eu conheço no Brasil que vende bastante desse tipo e é confiável, que a gente compra direto dele. Entendi. Quando ele precisa de peça, alguma coisa, ele sempre tem. Sim, sim. Pra não ter que comprar da China, esperar chegar, o risco de não chegar, não tá chegado, é, prefiro pagar um pouco mais caro, mas com a garantia, tudo certinho, né? E ele, qualquer coisa que você precisa, ele sempre responde, você manda mensagem pra ele, tanto que o povo que pergunta sobre comprar Drone FPV, eu já mando direto o Instagram dele, ó, eu falo com esse rapaz aqui, que ele é gente boa, tudo, ele vai tirar todas essas dúvidas, porque assim, a gente trabalha com isso, mas a gente não vende, então ele sabe mais coisa técnica, por exemplo, entendeu? Ele tá mais acostumado com problemas, essas coisas. o Pedro sabe os defeitos, resolver dos drones que ele tem, né? Sim. Mas tem muito drone, isso aqui você tá vendo, dois exemplos só, mas tem muita variedade, é muito grande a variedade desse tipo de drone. Fabricante, tem muita coisa. Esses daqui são pré-montados, tem um que você pode montar você mesmo, você compra o frame, compra o motor, compra a placa e monta. Entendeu? Esse aqui mesmo é só um vendedor no Brasil. esse rapaz, como é o FJR, né? Esse é um drone nacional, ele mesmo faz. Esse aqui é nacional, esse drone, é montado aqui, o rapaz fabrica, esse drone também a gente recomenda bem. Só que esse aqui já exige o nível de piloto... Mais avançado. Bem avançado, é. Senão não consegue voar com esse tipo de drone aqui. Esse aqui é o mais indicado, pra quem quer começar com o FVB raiz. Entendi. É o CineLog 35. Esse daqui é o... Esse aqui é bem misto, consegue usar com a câmera grande. De qualquer jeito, com a câmera grande, é um drone rápido, então ele consegue fazer bastante tipo de imagem. Esse modelo aqui. Entendi. É isso aí, pessoal. Agradeço vocês, né? Por essa presença aqui, tá? Pessoal, esse vídeo depois vai estar disponível também nas redes sociais deles, tá bom? Eles vão ter aqui uma cópia desse vídeo e vai estar pra vocês assistirem na íntegra aí, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai encerrar o podcast. Pessoal, vocês que não conhecem o nosso canal, corre aí, né? Que são seguidores fiéis aqui do Pedro, corre, segue o nosso canal aí, tá bom? A gente agradece e a gente vai encerrar aqui. Muito obrigado, tá bom? Valeu. Agradeço. É isso aí que agradecemos. Pronto, chefe? Isso aí, aí, o que vocês acharam? Vai, né? Para a primeira.